A China, viajantes receosos do novo coronavírus, deixam Pequim quando as autoridades reforçam os esforços para conter um novo surdo na capital. Índia, primeiro-ministro Narendra Modi, disse esta quarta-feira que o país pode responder de forma apropriada à China, depois de 20 soldados indianos serem sido mortos em recontos com tropas chinesas ao longo da disputada fronteira nos Himalaias. A Coreia do Sul, ministro da Unificação, Kim Jong-chul, responsável pelo engajamento com a Coreia do Norte, ofereceu hoje a sua demissão, um dia depois da Coreia do Norte, ter destruído escritório de ligação montada entre os dois países em 2018. Estados Unidos, os protestos vidas de negros importam, o continuam em várias cidades americanas após mortes recentes de africanos e americanos sob custódia policial. Turquia, ministro da Defesa, anunciou o envio de tropas para a grande operação terrestre contra militantes curdos no norte do Iraque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL